Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, mais cedo eu fiz um vídeo mostrando pra vocês como baixar o Ragnarok Online para PC. E até então ele não tinha saído ainda a versão do download de computador, né? E até então você poderia baixar o jogo apenas com o emulador. Mas hoje à tarde, né? Mais precisamente agora à noite, a empresa postou. E sim, agora já é possível você baixar a versão completa do jogo para computador sem precisar de emulador, sem precisar de nada, tá? Essa é a versão final do jogo. O jogo lança amanhã, às 10 horas da manhã, tá? Dia 28. Então não perde tempo. Já estou aqui com o jogo baixado já totalmente em português, como vocês podem ver. Que a gente tem a lista de servidores. Eu vou estar começando a jogar no servidor Prontera 2, tá galera? Então pra quem quiser acompanhar aí, quem quiser jogar, vamos entrar no Prontera 2 e bora que bora. Lembrando que se você escolher um servidor, digamos que você tem um personagem no nível 50 no Prontera 1. Se você entrar no Prontera 2, você não vai ter os personagens, você vai ter que começar tudo do zero, beleza? Então eu vou estar jogando no Prontera 2 e quem quiser entrar aí, quem quiser adicionar o nick, vai estar aparecendo na descrição abaixo do vídeo, beleza? Então bora lá, como a gente baixa o jogo completo aí para PC. Bom galera, pra você baixar o jogo é muito simples. Eu vou estar disponibilizando o link do site na descrição desse vídeo, tá? Mas agora vocês podem ver que a tela do menu do jogo mudou, né? Do menu do site. Bom, aqui a gente tem o Ragnarok Origem, a gente tem aqui as recompensas de downloads, né? A gente tem perguntas e respostas, tem eventos, tem bastante coisa legal. Mas bom, o foco do vídeo é o download. Como eu faço para baixar o jogo para o PC? Bom, neste menu aqui, não é muito diferente do vídeo passado que eu fiz. A gente tem o ícone de Windows aqui, tá vendo? Você clicando nesse ícone de Windows, você já vai ser direcionado para esta página. E nesta página, novamente, você vai clicar em Windows, tá? Você clicando em Windows, ele automaticamente já vai começar a baixar aqui nos seus downloads, beleza? Clicou, já vai aparecer aqui, ó, Game Launcher, tá? Eu não vou baixar aqui, porque eu já baixei, beleza? Terminou de baixar? Basta você clicar no Game Launcher e fazer a instalação. E logo após a instalação, você já vai estar se deparando com esse launcher que está aqui, beleza, galera? Esse launcher aqui. Clicou nesse launcher, ele já vai abrir o download do jogo, beleza? O jogo, ele está pesando hoje 7 GB, tá? É um jogo para o ano de 2024, um jogo super leve. Eu acho que ele não vai entrar, porque eu estou com o jogo aberto aqui. Bom, mas o jogo, ele é super leve. Ele apareceu aqui, Game Launcher. Só você clicar, já vai abrir e já vai instalar o jogo completo. E ao clicar em jogar, você já vai vir para essa tela aqui, tá? Essa tela aqui é a do menu do jogo. Galera, muito simples. Download já disponível. Só clicar no link da descrição. Meu nick vai estar aqui. Lembrando, eu vou estar no Pronteira 2, beleza? Um abração, valeu, falou. Fiquem com Deus e até o mais.